Música Oi indignadas, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos ao nosso último vídeo de análise de evolução de personagens de estilo universo dessa série aqui no canal. Eu não sei se vocês viram, mas eu fiz uma votação na comunidade na semana passada perguntando se vocês queriam que o último vídeo fosse só do Lars, só da Sage ou do Lars e da Sage juntos. E assim, pra ser dos dois juntos ganhou de lavada, então tô fazendo esse vídeo aqui dos dois juntos, mas eu sei que teve muita gente que ficou preocupada com essa decisão, porque ficou com medo de que algum dos dois acabasse sendo apagado no caminho. Mas assim, eu asseguro vocês que o desenvolvimento do Lars e da Sage estão muito interligados, então não se preocupem, vocês vão ver no vídeo que tá por vir o quanto dá pra analisar o desenvolvimento dos dois juntos sim. O Lars e a Sage são introduzidos já no primeiro episódio de Steven no Universo como os funcionários do Big Rosquinha. A Sage lá é mostrada sendo muito mais tímida e gentil, enquanto o Lars é muito mais preguiçoso e reclamando. Mas eles têm uma coisa em comum, que é o fato dos dois serem excluídos e não terem muitos amigos. Mas a grande diferença tá na forma com a qual os dois lidam com isso. Enquanto o Lars quer ser mais popular e acaba se esforçando até demais pra isso, a Sage tá satisfeita tendo só o Lars como amigo, e na verdade ela até queria que ele fosse mais que isso. Mas eu acho que a gente pode dizer que os dois, no começo da história, meio que precisavam da mesma coisa, que era encontrar o lugar deles e o papel deles na sociedade. Eles só não sabiam muito bem como fazer isso. O Lars achava que ele tinha que ser outra pessoa pra ser aceito, quando na verdade ele só tinha que ser ele mesmo. E a Sage achava que ela não precisava de mais ninguém, enquanto na verdade ela não devia estar fechando o ciclo de amizade dela só pro Lars. A questão do Lars fica muito clara em episódios como o Lars and the Cool Kids, em que ele passa o episódio inteiro tentando impressionar a galera legal. Here they come! Ah, Steven turn around at natural! Ou em Horror Club, que a gente descobre que na verdade ele era muito amigo do Ronaldo, mas justamente pelo medo de como as pessoas iam ver ele, por causa de uma foto que o Ronaldo tinha tirado, eles acabaram brigando e hoje ele se tornou essa pessoa que até zoa o Ronaldo, que um dia foi amigo dele, em nome de ser um cara legal. Oh, come on, Ronnie! Você sabe que eu não posso deixar as pessoas me ver assim? O que? O que é o que é com você? Você sabe o que é importante isso? Já a questão da Sage fica muito clara no episódio Island Adventure. Quando eles vão pra aquela ilha e acabam ficando presos lá. A Sage sempre teve um crush no Lars, mas ela era muito tímida pra falar isso em voz alta, ela tinha medo de ser rejeitada por ele. O Lars até, de certa forma, correspondia a esse sentimento, só que ele tinha medo de se envolver romanticamente com a Sage, que era uma pessoa excluída também, e ser visto ainda mais como excluído pelos caras legais. Só que quando eles estão ali na ilha, só os dois, tem o Steven também, mas só os dois ali, eles acabam interagindo, eles acabam se lidando bem, e a Sage gosta disso, e é justamente por isso que ela esconde o transportador, pra que eles não tenham como voltar pra casa, e pra que ela possa ficar mais tempo com o Lars. E no começo funciona, porque eles acabam se beijando, mas depois, quando o Lars descobre o que ela fez, eles acabam brigando. Outra coisa que eles possuem em comum é o relacionamento complicado com os pais. Os pais do Lars amam muito ele, mas ele é aquele típico adolescente rebelde, que finge que não tá nem aí pros pais e tudo mais, e ele acaba sendo meio babaca com os pais, às vezes. Já a Sage tem uma mãe que é extremamente coruja, e que fica tentando fazer tudo do jeito dela, e querendo que a Sage siga o que ela quer, e não respeitando o que a Sage quer, e a forma como a Sage quer ser. Com a Sage acontece no episódio Seide e Song, quando o Steven convence ela a tocar no Praia Palooza, e aí a mãe dela acaba sendo coruja de novo, acaba tentando transformar em algo muito maior do que é, a Sage e a mãe brigam, mas acabam fazendo as pazes. Já com a Lars acontece no episódio The New Lars, quando o Steven entra no corpo dele, e ele acaba agindo com os pais do Lars de uma forma muito mais calma, e muito mais bondosa do que o Lars costumava agir com eles. Inclusive, é nesse episódio que a gente vê que o Lars realmente gosta da Sage, porque o Steven quase faz ele confessar isso. Durante vários episódios a gente viu uma leve evolução nos dois, mas não é nada comparado ao que estava por vir. E a evolução deles só começa de fato quando a Aquamarine sequestra o Lars. Na verdade, ela começa um pouco antes, no episódio anterior, quando o Steven descobre que o Lars é um ótimo cozinheiro. Pela primeira vez a gente vê o Lars fazendo uma coisa que ele realmente gosta de fazer, e ele se sente feliz em saber que é bom naquilo. Porém, quando o Bucky convida eles pra festinha dele, cai de novo em cima dele aquela pressão de ser legal pros garotos legais, pra se sentir incluído. E aí ele meio que acaba desistindo ali do Ubi que ele fez, ele arrega a festa, ele vai embora, e no meio do caminho ele é capturado pela Aquamarine. Ao mesmo tempo, a Sage foi pra essa festa sem pretensão nenhuma, ela nem pensou em levar a comida, ela levou só os pratinhos que no final acabaram sendo ainda mais úteis que a comida. E ela chega lá, o Lars não tá, ela tá meio assim sem saber o que fazer, mas ela acaba, né, interagindo com as pessoas ali. E nisso a Sage descobre que na verdade ela pode se dar bem com aquelas pessoas, é que aquelas pessoas são muito mais legais do que ela imaginava. E é irônico de certa forma, porque enquanto o Lars tava se esforçando tanto, tanto, tanto pra ser aceito por eles, e até fugiu com medo de não ser aceito, a Sage que não tava nem aí pra isso, que não tava se esforçando nem um pouco, que só tava ali pelo Lars, acabou sendo muito aceita e fez muita amizade com eles. E aí nesse momento que a Sage percebe que existe mais do que o Lars na vida, que ela pode ser amiga de outras pessoas, e ela gosta muito da interação que ela tem com as crianças legais. Mas aí o Lars é sequestrado pela Aquamarine e tudo muda, porque quando ele vai pro espaço morrendo de medo, ele acaba confessando pro Steven que ele se acha um covarde, que ele não tem coragem de enfrentar as crianças legais, que ele não tem coragem de falar o que ele sente pela Sage. Só que assim, no momento mais heróico da vida do Lars, ele acabou se sacrificando pra proteger as Off-Colors. Ele morreu, mas foi ressuscitado pelo Steven, que usou os poderes de cura dele. E aí o Lars se torna, seja o que for que o leão é, ele se torna uma mesma coisa, e o Steven consegue voltar pra Terra pelo portal no cabelo do Lars. Mas o Lars não consegue voltar pra Terra pelo próprio portal, então ele acaba tendo que liderar as Off-Colors numa missão de volta pra Terra. E é nesse momento que o Lars, de fato, encontra o seu papel no mundo, ou no universo, no caso. Porque com as Off-Colors, ele não precisa se esforçar pra ser legal, ele não precisa ser alguém que ele não é. Ele se torna um capitão estelar que dá orgulho em qualquer pessoa que esteja assistindo. Mas ainda assim, ele continua muito apegado a coisas terrenas, e isso fica muito claro quando ele descobre que a Sage se tornou o Sadie Killer. Enquanto o Lars tava no espaço, a Sage passou vários dias tendo que trabalhar o dobro lá no Big Rosquinhas, porque ela tava sozinha, e ela acabou, tipo, tendo um burnout, assim, completo. Até que ela interagiu um pouco com as crianças legais, e eles acabaram indo pra casa dela, onde eles descobriram um gosto incomum na música. Era uma música que transmitia tudo o que eles estavam sentindo de verdade, e que dialogava com eles, e era um tipo de música que a Sage realmente gostava de fazer. Então eles acabam formando o Sadie Killer e os suspeitos, e ela consegue explorar esse talento dela, sem ser daquela forma que a mãe dela tentava fazer, sabe? De controlar ela e fazer tudo do jeito dela. E acaba tendo tão certo que a banda vira um sucesso, e o Greg se torna o manager deles. E aí o Lars, quando vê isso, em vez de ficar feliz, ele fica morrendo de ciúmes, porque ele passou anos tentando fazer amizade com as pessoas legais, e a Sage, em questão de dias, sem fazer esforço nenhum, conseguiu. E ele também fica mal, pensando que ele tava sozinho no espaço, tava com A House of Colors, mas ele tava no espaço, né, tipo, sofrendo em guerra e tudo mais, tentando voltar pra Terra, enquanto a Sage tava lá se divertindo, criando a própria banda. Então ele se sentiu meio deixado de lado, sabe? E de certa forma é compreensível, mas mostra que ele não teve todo esse desenvolvimento que ele parece ter tido por fora. Inclusive, quem mais aí ficou super bravo, achando que ele ia falar que amava a Sage naquela hora, e ele não falou? A gente não conseguiu ver exatamente como ficou a relação deles depois que ele voltou pra Beat City, porque o reencontro deles foi muito rápido. Mas eu acho que eles ainda tem muito pra se desenvolver, principalmente no que diz respeito à relação entre eles. Porque agora que o Lars encontrou o seu lugar no mundo e percebe que ele não precisa mais se esforçar pra ser legal, e a Sage percebeu que existem outras pessoas no mundo, e ela também se encontrou e fez novos amigos, e ela não depende totalmente do Lars, mas eles estão no momento ideal pra ter um relacionamento saudável, e a gente acabou não vendo isso. Eu não sei se no filme, passados os dois anos, eles vão estar tendo um relacionamento romântico ou não. Eu não sei se o Lars vai ter que viajar mais pelo espaço, se a Sage vai ter que viajar mais pelo país. Às vezes eles acabam nem se encontrando nesses dois anos, e eles também vão se reencontrar agora no filme, então não temos como saber. Mas eu espero que eles fiquem juntos, eu torço pra que eles fiquem juntos e cresçam e amadureçam, ainda mais como um casal. A última coisa que eu queria falar antes de encerrar esse vídeo e essa série, é que é muito interessante vocês pararem pra pensar que o Lars e a Sage acabaram se transformando numa versão de Enderbent da Rosie e do Greg, porque o Greg era o músico que viajava o mundo fazendo shows, enquanto a Rosie era um ser galáctico, mágico, rosa, que viajava pelas galáxias. E agora a Sage viaja o mundo fazendo shows e o Lars é a criatura rosa mágica que viaja pelas galáxias. Então é muito interessante vocês pararem pra reparar nisso. Bom gente, chegou ao fim a nossa série de vídeos de evolução de personagens de Steven Universo, por enquanto. Pode ser que tenha uma segunda temporada com mais personagens, vamos ver como vai ser o desenvolvimento deles daqui pra frente, vamos ver como vai ser o filme. Eu já vou avisando que vai ter muito conteúdo sobre o filme aqui assim que ele for lançado, então se preparem pra semana que vem. Foi muita coincidência, eu juro que foi coincidência, eu ter planejado oito vídeos e os oito vídeos acabarem hoje, semana que vem de ser o filme. Então tipo, obrigada Rebecca Sugar por ter ajudado os meus planos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, se vocês não viram os outros vídeos assistam, eu fiz do Steven, da Pérola, da Metista, da Garnet, da Peridote, da Lápis e da Cone. Então assistam lá, deem todo apoio, deixem like em todos os vídeos, compartilhem com os amigos de vocês, comentem que, James, eu não falei aqui que vocês gostariam que eu falasse no futuro, mas tem que ser algum aqui assim, vale a pena, tá? E que o desenvolvimento faça sentido. Tipo, gente, a bismuta apareceu o quê? Cinco episódios? Como é que eu vou falar do desenvolvimento dela, sabe? Lembrando que eu estou de férias do canal por uma semana, então só eu respondo nos comentários desse vídeo na semana que vem. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho